Seu presidente, vereadores, aos munícipes, boa tarde. Quero saudar também os professores, os alunos da Escola Jangada, que faz presente. Isso é importante, a presença do jovem, que é o nosso futuro. Senhor presidente, eu quero aproveitar esse momento, esses dois, três minutos que eu tenho ainda, para voltar àquele velho assunto, que aqui nessa tribuna eu já levantei por várias vezes, a situação do telhado Braço Ribeirão Caval. Onde eu havia dito, eu havia dito que aquele telhado não foi roubado, mas sim foi pego pela empresa, e agora com as informações que eu pedi, veio as informações pela metade, veio as informações, infelizmente, pela metade, e rapidamente fazendo uma análise, fazendo um estudo dessa documentação, eu posso provar parcialmente que esta obra não foi paga, como foi dito aqui pelo líder de governo, que estava, a obra estava praticamente 100% paga. Isso eu provo, porque está aqui a documentação, está aqui a documentação. Eu tenho certeza que o empenho daquele telhado, daquela obra, daquela reforma, feita naquela escola, foi R$ 359.551,64. Através das documentações que foram enviadas para mim, que eu analisei, comprovado, através de nota, foi dois pagamentos feitos. No dia 8 de 10 de 2015, foi comprovado R$ 51.903,05. E dia 23 de fevereiro deste ano, foi pago R$ 77.269,09. Ou seja, está faltando ainda ser pago aproximadamente R$ 230.379,50. Eu fui buscar mais informação, porque está incompleto, como havia dito. Eu fui agora, há pouco, no portal transparente da Prefeitura, buscar mais informação para ter mais certeza. Lá no portal de transparência da Prefeitura, ainda está um saldo a ser pago à empresa, R$ 299.748,29. O que está acontecendo? Está faltando ser atualizado o portal de transparência, com R$ 77.269,00. No ano passado, 2015, está no portal de transparência, senhores vereadores, pode lá consultar. Foi pago apenas os R$ 51.000,00 no ano passado. Então, é dessa forma que a gente tem que trabalhar, fiscalizar. Em alguns momentos, falaram que o vereador estava sem informação. Ainda vou buscar mais informações para dizer que este telhado foi retirado por falta de pagamento. Até na rádio foi dito que foi tudo acertado. Alguma coisa está ficando pela metade. Senhor presidente, só para concluir. Depois eu continuo. Alguma coisa, então, está errada. Ou as informações que eles estão mandando pela metade, ou foi pago e não foi tirado nota. Então, eu vou continuar ainda, pedindo mais informações. Mais informações para a gente buscar mais detalhes sobre a situação. Obrigado.